Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui, como nos disse a Andrea no início do encontro toda quinta-feira, toda segunda quinta-feira do mês vamos nos encontrar para poder abordar alguns elementos de epistemologia, basicamente, e obviamente epistemologia em relação com a psicanálise, basicamente. Então a ideia de cada um desses encontros, segunda quinta-feira de cada mês no Instituto Langage será para que a gente possa conversar sobre epistemologia em geral e epistemologia da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria em particular, e não vou ser eu quem vou expor os temas, e se podemos dizer a equipe de pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando nessa série de livros que a partir da Editora Langage estamos começando a publicar. A ideia, já, e já, não só a ideia, já começou o ano passado, a publicação, o planejamento é fazer uma coleção de história e epistemologia da ciência, essa coleção de história e epistemologia da ciência se compõe de duas séries, digamos assim, uma que é uma biblioteca de clássicos, onde tentamos retomar traduções no possível de textos que não foram traduzidos para o português ou que não foram traduzidos a outra língua da original, mas que entendemos que compõem de algum modo o conjunto de textos clássicos que podem abonar a uma compreensão da psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Então, essa biblioteca de clássicos tenta fazer isso, resgatar os textos clássicos da filosofia e da ciência que compõem, digamos, um conjunto de elementos que nos permitem ter o background do desenvolvimento da história da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise. E uma outra linha que são os estudos epistemológicos propriamente ditos. Então, a biblioteca de clássicos, resgatar os clássicos, os estudos epistemológicos, seriam a série de livros onde vamos abordar questões epistemológicas, as condições de possibilidade, poderíamos dizer assim, da ciência, em particular da psicanálise, mas em uma história. Por isso, a ideia não é trabalhar a epistemologia como critério de demarcação, nem trabalhar a ideia de epistemologia como uma forma de determinar o que seria a ciência e o que não seria a ciência do ponto de vista externo, sino encontrar os elementos da ciência a partir da própria produção científica. E é aí, então, que nós inserimos essa linha de estudos epistemológicos. Então, a biblioteca de clássicos já se iniciou o ano passado com um dos volumes das reflexões de antropologia, as reflexões de antropologia de Immanuel Kant. Vocês sabem, Immanuel Kant é um filósofo que escreveu, podemos dizer, três grandes obras que todos conhecemos, porque de algum modo vimos na biblioteca de nossas faculdades, que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica do juízo, mas Kant escreveu também outros textos que publicou na obra completa, dependendo da edição, são nove ou dez volumes que compõem a obra publicada de Kant. Kant começou a publicar no ano de 1746, mais ou menos, terminou de publicar em 1800. Então, a obra publicada de Kant é essa. Há uma obra não publicada de Kant, que são as cartas, as aulas que ele dava, alguns manuscritos que ficaram nas gavetas de Kant, e isso está na obra completa também, mas boa parte não foi nunca traduzido. E uma das que nunca foi traduzida em nenhuma outra língua foram as reflexões de antropologia de Kant. Isso é um elemento curioso, porque a reflexão de Kant sobre a psicologia, de algum modo, pautou boa parte do debate acerca da psicologia no século XIX. Kant sentencia, no final do século XVIII, que a psicologia jamais poderá ser uma ciência. E ele dá as razões pelas quais ele disse que a psicologia jamais poderá ser uma ciência. Mas, porém, no entanto, ele incorpora as reflexões, os estudos, a empiria da psicologia em o que ele chama de antropologia do ponto de vista pragmático. Então, a ciência autônoma para Kant é a antropologia do ponto de vista pragmático. E, dentro disso, ele inclui elementos da ordem do que podemos entender como psicologia. É por isso que as reflexões de antropologia e Kant são importantes, tanto para a antropologia quanto para a psicologia. E para aquilo que podemos chamar de ciências humanas e sociais. Nós temos, no século XVIII, temos um leque de ciências formais e naturais. E, no século XIX, é que, de algum modo, se instauram, se instalam, como reconhecidas, os saberes que denominamos de ciências sociais e humanas. Vocês, certamente, devem ter estudado História da Ciência, devem ter visto esse movimento. Em Foucault, por exemplo, em as aulas de Foucault, as leições de Foucault, mas também em As Palavras e as Coisas, vocês veem esse movimento, não? De como as ciências humanas e sociais, de algum modo, se apresentam em sociedade, em tantos ciências, no século XIX. Então, aí, temos, por exemplo, a ideia do homem, do ser humano, como objeto das ciências naturais, no século XVIII. O ser humano é um elemento dentro da história natural, é um objeto da natureza na medicina, é um objeto da natureza no que podemos chamar de biologia. No século XIX, o ser humano aparece como objeto das ciências humanas e sociais. Então, Kant está nessa dobradiça, que faz a passagem, digamos assim, das ciências naturais para as ciências ditas sociais e humanas. E aí, então, nós vemos como se abre outra possibilidade de pensar a distribuição dos saberes. Então, nesse momento, vemos que pode ser bastante interessante ver como o ser humano se constitui como objeto de um saber sobre si mesmo. E Kant chama esse saber, vincula esse saber ao que os gregos chamavam de poiesis, ou de autopoiesis, quer dizer, o ser humano se reconhece como objeto do próprio estudo. É um tipo de objeto muito peculiar, que reflexiona sobre si e sobre a relação que tem em relação com o outro. Uma pedra ou um animal, aparentemente, não podem fazer isso. A pedra é um objeto, o animal é um objeto, o ser humano é objeto e sujeito ao mesmo tempo. E isso produz uma reflexão diferente. Quer dizer, a reflexão sobre o objeto humano, podemos dizer assim, modifica o próprio objeto. Então, é um saber que sabe sobre um objeto que se modifica na medida em que ele sabe sobre si. Então, isso cria elementos, obviamente, reflexões do ponto de vista das condições de possibilidade desse saber diferentes. Bom, é nesse movimento que aparece a psicologia como ciência e aparece, como eu disse no início, a sentença kantiana que a psicologia jamais poderia ser uma ciência. Então, se a psicologia jamais poderia ser uma ciência, ela ficaria abandonada ao conjunto de saberes que são amontoados. Não são saberes sistemáticos. Não são saberes objetivos. Bom, podemos pensar que há uma legião de cientistas do século XIX que vão tentar contestar isso. E vão tentar modificar, inclusive, a própria formulação do que Kant entende como psicologia. Kant entendia como psicologia o estudo dos objetos internos. A física estudaria os objetos externos e, portanto, matematizáveis, mensuráveis. A psicologia estudaria os objetos internos. Então, o problema está em que, quando eu tento estudar os objetos internos, o acesso que eu tenho a esses objetos não é objetivo. Porque eu não posso saber sobre o objeto interno de Andrea. Quer dizer, os objetos internos seriam a tristeza, a alegria, o entusiasmo, a depressão. Então, quando eu observo a Andrea, não posso ver esses objetos internos. Mas quando a Andrea tenta refletir, tenta observar os objetos internos, ela mesma está afetada por aqueles objetos que ela quer estudar. Por tanto, o acesso que tem é sempre subjetivo. Quer dizer, nunca pode ser, de algum modo, medido, mensurado, quantificado, matematizado. Para Kant, as ciências teoréticas, as ciências teóricas, a matemática, a física, a geometria, são ciências que podem matematizar. Já as ciências morais, ou ciências práticas, não precisam matematizar. Por isso, a antropologia como ciência, é uma ciência prática. Lembremos, por exemplo, que na época, um contemporâneo de Kant, um pouquinho, é na mesma época, Kant lia, inclusive, ele. É Adam Schmidt. Sabe, Adam Schmidt é aquele que todo mundo conhece, que é o autor da Riqueza das Nações. É um livro de economia clássico, Pilar, qualquer aluno de primeiro ano da economia, já tem que entrar lendo, já sabendo, tendo lido esse livro, né? A Riqueza das Nações, que, de algum modo, é o que pauta o ideário, podemos dizer assim, do modelo capitalista econômico. Bom, Adam Schmidt escreveu o livro sobre economia, porque ele era professor de moral em Inglaterra. E a economia fazia parte das ciências morais, quer dizer, das ciências dos costumes, dos hábitos, das ciências práticas. A economia era entendida como uma ciência prática. Por quê? Porque vinha com uma tradição que tinha se originado em Aristóteles. Para Aristóteles, o econômico era parte dos costumes da casa. Então, como o econômico era parte dos costumes da casa, fazia parte das, poderíamos dizer, das ciências de viver, de como poder ter uma boa vida em Aristóteles. A economia fazia parte disso. Das ciências dos saberes que me permitem ter uma boa vida. Não era uma ciência teórica. Não era uma ciência teórica. Se transformou em uma espécie de parte da matemática na passagem do século XIX para o século XX. A economia parece que, aparentemente, em algumas de suas formas, deixa de ser uma ciência do ser humano para se transformar em uma ciência dos números. e não há nenhum sujeito nesse lugar. Então, a partir de aí, nós vemos outro cenário. É uma mudança que nos permite, de algum modo, fazer aparecer ciências como a psicologia, a antropologia, a história. E nesse cenário, então, é que aparece também a psicanálise. A psicanálise, então, aparece em um cenário de ciências humanas e sociais e ciências da natureza. E é aí que entram nossos estudos epistemológicos. E é aí que entra o estudo do professor Richard Simancki, que acaba de entrar na sala. Então, eu vou passar diretamente a palavra para o professor Richard, para ele nos explicar a sua exposição. Oi, gente. Boa noite. Desculpa pelo atraso, mas eu fui pegar as crianças na escola, peguei um trânsito na volta e não chegava nunca. Foi um milagre que deu para chegar aqui agora. Bem, o tema que eu tinha proposto de falar hoje, esse tema sobre a psicologia e a biologia e a etnografia na construção da ciência freudiana, é uma parte, então, desse trabalho em desenvolvimento sobre os modelos, sobre os paradigmas, sobre os modelos a partir dos quais o Freud construiu a sua visão de ciência nesse contexto que o Daniel estava mencionando até agora. Então, para falar da questão mais específica, a questão que eu tinha pensado em focar hoje, para falar de uma maneira mais sintética, dado o atraso da hora, é o seguinte, a gente se pergunta, quando a gente considera o contexto da obra freudiana, a gente vê lá o quê? A gente vê umas referências constantes, o Freud está construindo uma teoria psicológica, está engajada em construção de uma teoria psicológica, uma teoria psicológica abrangente, uma teoria psicológica que vai procurar a explicação dos fenômenos mentais nas mais diversas dimensões, inicialmente os fenômenos psicopatológicos, depois fenômenos do psiquismo normal, que tem certa afinidade com os fenômenos psicopatológicos, como sonhos, os lapsos, depois os fenômenos cada vez mais ampliando para a dimensão coletiva dos fenômenos mentais, até chegar, então, naquilo que a gente conhece com uma teoria cultural freudiana, exatamente os seus textos, onde Freud está engajado em explicar questões como a natureza do vínculo social, que faz as pessoas permanecerem juntas, vivendo em sociedade, a explicação, o fundamento psicológico dos fenômenos religiosos, da agressividade como fenômeno social, e assim por diante. Então, a minha questão é justamente como essas coisas se articulam, como essa dimensão psicológica, que por um lado Freud afirma que tem que estar enraizada na biologia, que tem que estar enraizada numa teoria dos impulsos, dos instintos, das pulsões, e essa é uma teoria que precisa de um recurso importante, as ciências da vida, para encontrar o seu fundamento, para o outro lado vai explicar a arte, a religião, a cultura, o vínculo social, como essas coisas, muitas vezes elas são lidas como uma espécie de anomalia, de um lado ou de outro, ou a psicanálise tem uma vocação mais humanista, e o terreno próprio da psicanálise é o domínio do sentido, da intencionalidade, no plano coletivo dos fenômenos da cultura, e a biologia freudiana é uma espécie de anacronismo, algo que está relacionado simplesmente à formação de Freud, à herança de Freud no naturalismo do século XIX, e assim por diante, ou então, ao contrário, a psicanálise é uma teoria psicológica que procura o seu fundamento nas bases biológicas da mente, e a teoria da cultura é uma espécie de psicanálise aplicada, é uma espécie de extrapolação da explicação do aparato teórico, explicativo, metodológico, da psicanálise, fora do seu domínio próprio. É um caso de uma ciência aplicada, uma ciência que é feita por uma coisa, mas às vezes você pode experimentar o que dá para fazer com ela em outros domínios do conhecimento. Eu acho assim, nenhuma dessas duas interpretações faz justiça da maneira como Freud apresenta as suas coisas, porque para Freud a impressão que dá é que todas essas múltiplas dimensões do campo de fenômenos que a psicanálise procura explicar parece constituir uma unidade. Ou seja, quando Freud faz teoria da cultura, ele não parece estar fazendo psicanálise aplicada, ele em nenhum momento dá nenhuma sinalização de que, olha, aqui nós estamos saindo do nosso domínio próprio, aqui não é mais a nossa praia, não é o nosso terreno, mas vamos ver o que dá para fazer com os nossos conceitos, com os nossos métodos. Não, parece que está inteiramente dentro do seu próprio terreno. E, por outro lado, quando o Freud faz um recurso, reitera a necessidade de fundamentar biologicamente e até físico-químicos aos conceitos, ele não parece estar simplesmente fazendo uma concessão a um certo espírito da época, a um certo... Porque ele é ligado, não sei, há uma considerável argumentação sobre por que isso é necessário, como isso pode ser realizado, o que pode esperar do desenvolvimento futuro da ciência. Então, nem de um lado, nem de outro, o Freud parece estar, digamos assim, falando de coisas heterogêneas. A gente fala das bases biológicas dos fenômenos mentais e falar de uma explicação dos fenômenos socioculturais a partir do mesmo aparato conceitual, dos mesmos métodos, dos procedimentos que a proficanálise utiliza para, enfim, explicar os problemas aos quais ela se dedica, tudo parece configurar uma grande unidade. Então, a questão é como essa unidade se justifica. Ou seja, a gente está mais acostumado a pensar que essas coisas são domínios diferentes, que podem ser colocados juntos, mas eles não têm uma organicidade. Ou seja, falar, fazer, sei lá, neurobiologia ou psicobiologia ou neuropsicologia é uma coisa, fazer uma teoria da cultura é outra. São dois domínios separados. Então, acho que o problema que se coloca para a gente entender por que para Freud isso não parece constituir domínios separados, domínios independentes. E eu acho que a gente consegue compreender melhor essa atitude freudiana, essa atitude epistemológica freudiana, se a gente situar a psicanálise no contexto do seu nascimento, do contexto histórico do seu nascimento. O que estava acontecendo ali, mais ou menos contemporaneamente, a Freud, quando a psicanálise começou a tomar forma, quando Freud, na última década do século XIX, começou, então, da forma aquilo que deveria ser a psicanálise, inventou a palavra psicanálise, inventou a palavra metapsicologia, começou a criar esses conceitos que viriam da forma a psicanálise como disciplina científica. Se a gente situar o Freud naquele contexto, essa atitude freudiana parece bem menos problemática, bem menos atípica. Pelo contrário, ela parece bastante muito atípica do quê? Dos projetos de constituição de uma psicologia científica que estava ocorrendo mais ou menos ali naquele mesmo período histórico, naquele mesmo contexto científico e intelectual no qual Freud vai criar a psicanálise. Ou seja, a psicologia estava, por um lado, tomando forma como ciência. O que significa isso? Significa que problemas sobre a natureza da mente ou da alma em suas diversas manifestações, que eram assuntos filosóficos, que eram tratados com os métodos mais especulativos da filosofia, agora estavam sendo tornados objetos de uma pesquisa objetiva, procurando adaptamentos experimentais da física, da química, da própria biologia ao estudo dos fenômenos mentais. E aí, dentro desse contexto, o que a gente vê? A gente tem projetos de uma psicologia científica voltados para questões mais específicas, ao estudo da percepção, ao estudo das respostas musculares, aqueles projetos de psicologia que procuram justamente estudar um domínio de fenômenos que pode ser mais facilmente objeto de uma análise, de uma análise experimental. Mas você tem os grandes projetos da psicologia como uma ciência abrangente de todos os fenômenos da mente. Ou seja, a psicologia como uma disciplina é que abarca desde esses processos básicos, desde as bases fisiológicas da percepção, desde as bases fisiológicas das respostas musculares, até os fenômenos mais complexos da racionalidade, do pensamento, e, no âmbito ainda mais ampliado, os fenômenos da intersubjetividade, ou seja, os fenômenos da vida de relação dos seres humanos como os tipos de fenômenos mentais que subjazem aos processos sociais, a maneira como as pessoas interagem, constituem uma sociedade, um grupo, uma cultura, e aí criam arte, criam religião, criam a própria ciência, todas essas coisas que, em algum momento, a teoria freudiana também iria procurar a explicar. Então, o que acontece? O que acontece é que o que a gente tem, naquele momento, imediatamente anterior e contemporâneo à Freud, são projetos de uma psicologia científica que são, nesse sentido, para além de todas as diferenças que eles possam ter entre eles, muito parecidos, muito semelhantes ao projeto freudiano, ou seja, o Freud não está querendo construir uma psicologia, uma disciplina psicológica que seja uma disciplina especializada, mesmo que ele tenha começado de uma forma mais especializada, analisando os fenômenos psicopatológicos, etc. Mas, rapidamente, esse domínio começou a ser ampliado para os fenômenos normais, depois para os fenômenos coletivos sociais. Então, se a gente for juntar o Freud com os projetos de uma ciência psicológica com os quais, mais ou menos, ele convive, a gente vai juntar o Freud com aqueles projetos de adaptar psicologia como uma ciência, não como uma ciência especializada, mas como uma ciência abrangente dos fenômenos da mente, em todas as suas formas de manifestação. E como se fazia isso? Ou seja, qual era o objetivo? Qual era a justificativa de fazer isso? Ou seja, dentro desses projetos... E aí, eu acho que dois exemplos que a gente pode pegar para comparar o Freud é a psicologia do Wilhelm Wundt, por exemplo, e a apresentação dos temates que o William James faz da psicologia. Ou seja, a psicologia wundtiana que estava tomando forma ali nas décadas mais ou menos imediatamente, mas continuaria um pouquinho anterior a Freud, mas prosseguindo até as primeiras décadas do século XX. E essa grande síntese que o William James faz e publica em 1890 nos seus princípios de psicologia. o que a gente vai encontrar nesses dois projetos? A ideia de que a psicologia tem, digamos assim, duas pontos. Ela tem uma ponta, um enraizamento, ou seja, os princípios do James começam com vários capítulos dedicados à apresentação do conhecimento da época sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, sobre os processos neurais. E aos poucos vai passando para falar do pensamento, para falar do hábito, da memória, os processos cada vez mais complexos na medida em que a obra progride. Na psicologia do Wundt, nós temos aqui, nós temos o primeiro projeto de uma psicologia fisiológica. Agora, a psicologia fisiológica, a psicologia experimental wundtiana, ou seja, é para estudar os processos básicos, para estudar os anãos perceptivos elementares, para estudar as formas elementares de comportamento. Como é que, a partir de Wundtiana, você vai analisar os fenômenos mais complexos? Não tem como fazer isso experimentalmente, tem que fazer isso através de uma outra metodologia. E a metodologia wundtiana é um recurso da etnografia, ou seja, é procurar na descrição, no que hoje a gente chamaria de uma psicologia transcultural, o estudo comparado das manifestações dos fenômenos mentais nas mais variadas culturas, a gente vai encontrar, então, os elementos para fazer, então, uma abordagem psicológica dos fenômenos complexos que não são passíveis do estudo experimental, que só é cabível, só é adequado ao estudo dos fenômenos elementares. Então, o que acontece? A gente tem aí em Freud exatamente a mesma atitude, ou seja, a diferença é que Freud não se propõe a fazer uma psicologia experimental, a psicologia que Freud... Freud vem da medicina, não da filosofia, então, a proposta freudiana, o método freudiano é uma investigação psicológica que adota métodos clínicos, toda uma adaptação da clínica médica, ou seja, da proposta da clínica médica, não só como uma forma de intervenção, tratamento de doenças, restabelecimento da saúde, mas como uma forma de investigação médica. Freud faz uma adaptação, então, do modelo clínico que vem da sua formação médica, da história da medicina europeia, ali no século XVIII, no século XIX. Então, a psicologia freudiana não é, nunca pretendeu ser uma psicologia experimental, mas, na outra ponta, ele se defronta com o mesmo problema. Como eu vou estudar os fenômenos mais complexos do psiquismo? Por um lado, o método clínico já introduz, tem uma vantagem sobre o método experimental, que ele já introduz ali o sujeito na dimensão intersubjetiva, pelo menos na relação transferencial, todas aquelas coisas que instrumentalizam o método. Então, ela já começa, digamos assim, um degrau à frente dos métodos experimentais que são adequados aos fenômenos psicológicos mais elementares. Mas chega um momento em que esse método clínico, na sua forma originária, naquela forma, digamos assim, daquela experiência, aquela experiência A2 no consultório, esse não dá mais conta da complexidade dos fenômenos, sobretudo daqueles fenômenos que votam, fenômenos de massa, fenômenos artísticos, religiosos, intelectuais e assim por diante. Então, como passar, como abordar, como incluir toda essa dimensão coletiva, social, intersubjetiva da vida mental dentro do escopo dessa psicologia, dessa ciência freudiana? O Freud vai fazer o mesmo recurso à etnografia, o mesmo recurso que a gente vai ter, que a gente vai observar, por exemplo, em punto, aquilo que você não pode estudar experimentalmente, você vai estudar a partir dos dados etnográficos, pela consulta, pelo exame detalhado, pela análise comparada do comportamento humano nas mais diversas culturas. E exatamente isso que o Freud vai fazer quando ele se defronta exatamente com o mesmo tipo, com o tipo de problema, que não pode ser tratado, segundo a metodologia psicanalítica no seu sentido mais restrito. O lugar onde isso fica mais claro é no Totem e Tabu, que é o primeiro, embora textos de Freud sobre questões sociais, culturais, tenham aparecido antes, mas o Totem e Tabu é o primeiro texto e a referência explícita do Freud, está dita com todas as letras ali na introdução do Totem e Tabu, é a férica psicológica, do Wundt, a psicologia dos povos do Wundt, vai dizer, olha, o que eu estou querendo fazer aqui é uma coisa mais ou menos parecida com o que o Wundt fez na sua psicologia dos povos, essa psicologia dos povos é o que a gente chama de uma etnopsicologia, ou de uma psicologia transcultural hoje em dia. Então, o que o Freud diz, olha, por quê? Porque o tipo de problemas que o Freud se defronta ali quando ele escreve no Totem e Tabu não requerem esse outro tipo de abordagem, não pode ser abordado segundo o método clínico na sua versão mais restrita, ou seja, qual é o grande problema do Freud no Totem e Tabu? O problema do Freud no Totem e Tabu é a universalidade do complexo de Edipo, quer dizer, o Freud quer mostrar que o Edipo não é uma configuração contingente, não é um acidente do desenvolvimento individual, das pessoas com certos problemas mentais, e tampouco é uma configuração contingente lá, específica da cultura europeia, ou seja, mas é uma estrutura universal que organiza o desenvolvimento psíquico dos sujeitos humanos enquanto tais. Agora, como é que você faz isso? Você não pode demonstrar a universalidade do Edipo analisando sujeitos de classe média vitorianos no seu consultório, porque a sua amostra só vai mostrar que o complexo de Edipo é uma configuração psíquica muito típica de burgueses vitorianos do final do século XIX e do começo do século XX. Como é que você vai demonstrar a tese da universalidade do Edipo? Você vai ver, será que uma coisa que a gente pode chamar de Edipo aparece no resto do mundo? E como é que você vai saber se aparece no resto do mundo? Você vai ler os relatos das pessoas que foram lá e descreveram como as crianças crescem, como as pessoas se comportam, como o mundo funciona nessas outras formas de organização cultural. Então, isso é só, claro, isso não é a única questão discutida no Totem Tabu e tem muitas nuances que a gente poderia discutir aqui, mas, digamos assim, isso é a questão central. O Freud está engajado naquela polêmica com o Jung ali e os seguidores do Jung queriam explicar tudo pelos complexos, inventar um complexo para cada coisa. O Freud estava, há algum tempo, lá fincando o pé contra a ideia de complexo, uma ideia que vinha lá da escola psiquiátrica lá de Zurich, insistindo na sociedade, que aquilo que organizava o desenvolvimento psíquico, desde lá da primeira versão dos três ensaios, onde não tinha complexo de ético nenhum, nas primeiras edições dos três ensaios, o que organizava o desenvolvimento psicossexual para Freud eram duas coisas, era a bissexualidade constitucional e a repressão orgânica, que ia fazendo com que as formas infantis da sexualidade fossem abandonadas ao longo do desenvolvimento. A bissexualidade ficou em bem-maria, o Freud retomou mais tarde esse problema, sobretudo a partir do Edwidge. Mas a questão da repressão orgânica não tinha, Freud não achava evidências, então o problema para Freud ali era entregar os anéis para não entregar os dedos, então vamos ceder um pouquinho para os junguianos, vamos dizer, tudo bem, então esquece a repressão orgânica e explica o desenvolvimento psíquico é o complexo, mas não é um complexo para aquela coisa, é um complexo só, só tem um complexo e é só o complexo de ético. Então vamos inventar um complexo para cada coisa, então vai ter, olha, para sustentar isso, porque o ético tem que ser uma estrutura universal, porque o Jung ficava trazendo aqueles milhares de observações das religiões, das culturas mais diversas e jogando e mostrando aqui e tem um complexo disso, aqui tem um complexo daquilo, não, não pode ser muito complexo, tem que ser um só, tem que ser um só que vale para todos os cursos universal, transversal, um patrimônio, algo que é próprio do desenvolvimento psíquico humano enquanto tal. Como é que se eu mostro isso? Eu faço uma folga psicologia moda freudiana, eu faço uma psicologia dos povos à moda freudiana, não é igual à psicologia do Wundt, mas segue o mesmo espírito e o Freud diz que segue o mesmo espírito, ele diz isso na abertura do Tantai Itabuco, eu estou fazendo aqui, o Wundt faz um movimento da psicologia para a cultura, eu vou fazer esse mesmo movimento aqui, só que o movimento do Wundt é da psicologia dele para a cultura, o meu movimento aqui é da psicanálise, da minha psicologia para a cultura, mas é o mesmo movimento, né? Então, aí a gente pode tentar começar a entender por que que para Freud não é uma questão de se justificar, olha, aqui eu estou usando os conceitos do canalítico para explicar, não, veja bem, é um recurso metodológico, é um tipo de informação que é necessário para resolver problemas tipicamente para os canalíticos e Freud vai fazer isso, diversos conceitos metapsicológicos, quer dizer, vão, quando o Freud vai fazer uma psicologia das massas, lá em 1921, né, o problema dele é rever a teoria do narcisismo, que até agora a teoria do narcisismo era centrada naquela ideia de que, bom, quando o sujeito nasce da libido é concentrada no eu, depois ela tem que ir para fora para encontrar os objetos, aquela dimensão intersubjetiva do narcisismo, o narcisismo como forma de referência a um objeto, algo fora do eu, tinha aparecido incipientemente, apareceu lá no luto e melancolia, né, mas não, digamos assim, era um aspecto menor da teoria do narcisismo, né, então agora quando o Freud o problema é rever a teoria do narcisismo, tirar aquela ideia da mona, da narcísica, né, aquela ideia do narcisismo como um eu fechado em si mesmo que em algum momento vai ter que desabrochar para o mundo e reconstruir a teoria do narcisismo como um certo modo, como um certo modo de referência ao objeto, mas calcado não na diferença, né, mas na identidade, o objeto como o duplo do eu, né, então para aí como o Freud vai fazer isso, para como o Freud vai analisar o narcisismo, vai desenvolver esse aspecto mais intersubjetivo da teoria do narcisismo, analisando como os fenômenos narcisicos se manifestam como o narcisismo se manifesta nos fenômenos de massa, né, a massa como o fenômeno de massa é uma regressão narcísica, uma regressão a um estado de identificação maciça do eu com uma identificação vertical com o líder, com o fio da massa e uma identificação através dessa identificação, uma identificação horizontal com os membros da massa uns com os outros. Então, aquilo que o Freud fez no Totem e Tabu com relação ao Ed, ele está fazendo no Psicologia das Massas com relação ao... Psicologia das Massas está fazendo várias coisas lá, né, mas quando o Freud vai analisar, ele vai analisar o que é a paixão amorosa, isso é um dos sugestivos na Psicologia das Massas para mostrar, olha, isso aí é o mesmo tipo de mecanismo psicológico que está em questão, né, uma perda da diferença entre o eu e o outro, uma perda da diferença, uma dissolução da diferença entre o eu e o objeto. Então, o recurso à etnografia, o recurso à sociologia, à psicosociologia, o recurso tem que ser importante para o Freud, para o Freud recorrer no Psicologia das Massas a um autor tão violentamente antissemita como o Gustavo Lebon, né, mas vai ter razões muito fortes para fazer isso, né, mas porque justamente ali naquela abordagem dos fenômenos de massa, o Freud vai encontrar os elementos que ele precisa para resolver uma questão, na última instância, uma questão metapsicológica, uma questão de fundamento da teoria, não é uma questão acessória, não é uma questão aplicada, não é um desdobramento secundário daquilo que a psicanálise pode fazer no seu domínio próprio, isso faz parte do domínio próprio, né, então, eu acho que a gente pode entender assim como, na verdade, o Freud estava seguindo um pouco aquilo que a gente observa nesses projetos de uma psicologia assim, de mutantes, mutantes, claro, que a psicologia não é exatamente a mesma, mas a gente observa ali um certo ar de família, e a gente tem uma série de evidências como essa abordagem clínica da psicanálise, como essa abordagem biológica, a busca desse fundamento biológico da psicanálise se entrecruzam o tempo inteiro, o tempo inteiro em Freud, né, talvez só para terminar o exemplo, o exemplo mais típico, acho que a gente pode encontrar esses dois, é ali no além do princípio do prazer, né, quer dizer, o Freud ali no começo do capítulo 6 do além do princípio do prazer, ele está querendo fundamentar a teoria da pulsão de morte, que acabou de ser introduzida no capítulo anterior, como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por um recurso às teorias biológicas sobre a morte e o envelhecimento, lá, sobretudo as teorias evolucionistas ali das últimas décadas do século XIX, das primeiras décadas do século XX, mas como ele justifica isso? Ele justifica esse recurso por um dado etnográfico, né, o Freud vai dizer, olha, além dos organismos morrerem acidentalmente, por causas acidentais, eles morrem porque é algo intrínseco à vida, que é o problema biológico da chamada morte natural, né, os organismos, mesmo que os organismos sofrem nenhum acidente que os perigos da vida, eles vão morrer em algum momento porque é algo da própria natureza da vida, né, agora o Freud diz mais, veja bem, então a ideia de um todo estrib, de um impulso para a morte, de uma pulsão de morte, aponta nessa direção, converge com uma abordagem da morte como problema biológico e era bastante recorrente ali na biologia evolucionária mais ou menos contemporânea Freud. Agora o Freud vai dizer ali, olha, mas a gente não pode tomar isso como dado, não pode assumir isso como auto-evidente, por quê? Porque ele vai dizer porque tem formas de pensamento que rejeitam a ideia de uma morte natural, ou seja, tem culturas para a qual toda morte é causada ou por um feitiço, ou por um espírito maligno, ou seja, toda vez que um ser vivo morre, existem formas de pensamento que acreditam, sustentam, que toda vez que um ser vivo morre, ele morre porque alguém o matou, né, porque um feitiço, porque um espírito maligno, porque uma maldição, não matou, ninguém morre só por morrer, né, agora nós, né, ocidentais, baseados na ciência que nós temos, nós sabemos que a morte é um fenômeno natural da vida, mas a gente tem que provar isso, não é auto-evidente, né, porque você tem um dado etnográfico que coloca uma... Então, o que o Freud vai fazer? A partir desse dado etnográfico, o Freud vai dizer, olha, vamos então recorrer àquelas ciências que estudaram a morte, como promessa equipe, a biologia, a biologia evolucionária, né, ali, aqueles textos e aqueles autores que ele revisa ali no capítulo 6 do Além do Princípio do Prazer, para o fim, ao cabo, dizer, olha, sim, a gente, né, tem elementos científicos que nos permitem sustentar, sustentar essa tese, depois ele vai recorrer a outros tipos de evidências ao longo do capítulo para sustentar essa mesma tese. Mas o que a gente vê aí justamente é a solidariedade entre uma questão da fundamentação biológica da metapsicologia, né, e a referência etnográfica, né, a referência etnográfica, ela não é um adereço, ela não é um ornamento da teoria, né, a referência etnográfica coloca uma objeção que tem que ser levada a sério, e Freud vai fazer uma argumentação cerrada, né, para dar conta de uma possível objeção à sua posição teórica que vem do lado da etnografia, não, na biologia tudo aponta nessa direção, não tudo, mas pelo menos uma parte importante, Freud vai analisar o debate das teorias biológicas prós e contra a essa posição, mas do outro lado, do lado etnográfico, não, né, e a mesma coisa a gente pode encontrar, se é a primeira referência à explicação de um fenômeno cultural que a gente encontra, a gente encontra lá no primeiro, porque talvez seja o primeiro texto provavelmente psicológico de Freud, aquele texto em 1893 sobre as paralisias orgânicas e histéricas, né, onde quando o Freud vai dar conta de uma explicação clínica, né, por que que o sujeito histérico pode ter um membro paralisado sem uma causa orgânica, pequeno, sem uma lesão cerebral, né, a explicação freudiana é que bom que a representação dos movimentos daquele membro está em uma associação associativa exclusiva com a representação traumática, então essa repressão traumática está reprimida, a repressão de movimento do membro também está inacessível, o membro não pode ser movido, aquela representação de movimento, aquela ideia de movimento não pode ser enervada, o membro não pode se mover. E como Freud vai esclarecer isso, ele vai esclarecer, veja bem, é como quando os convidados que fazem o brinde do casamento quebram os copos após o brinde nupcial, né, por que? Porque aquele objeto, o copo, a taça do brinde ficou, a sua certificação ficou atrelada, né, simbolicamente àquele acontecimento cultural, ou seja, a contração do laço matrimonial. Então agora o copo significa isso, significa apenas isso, né, assim como a representação do movimento do membro paralisado do estérico significa, né, um símbolo do trauma e apenas do trauma, não significa mais nada, né? Então, aquele copo não pode ser mais utilizado como um mero utensílio de cozinha, né, ele é um símbolo, né, de uma instituição, ele é o símbolo de um ato simbólico, ele é o símbolo de um aspecto central na cultura, ou seja, todas as regras que cercam a contração dos vínculos matrimoniais entre os sujeitos para certa cultura. Então, para fazer isso, que as pessoas brindam, né, ou seja, estabelece ritualisticamente o vínculo entre esse objeto e a instituição cultural e depois jogam o copo no chão, o espatifo, porque agora ele não significa mais, ele não serve mais para beber água, ele não serve mais para beber água, ele não serve mais para nada, a não ser simbolizar que ele vai ser destruído, ele tem que ser destruído para conservar esse valor, esse valor simbólico. Então, a gente tem uma abordagem como a perspectiva clínica e a perspectiva etnográfica se cruzam em Freud. Enfim, para concluir, eu acho que, a partir dessa perspectiva, a gente consegue entender melhor o que o Freud está fazendo quando ele está formulando a sua teoria cultural, o recurso, ele não está fazendo uma psicanálise aplicada, ele não está simplesmente testando os limites, procurando levar psicanálise além das suas fronteiras legítimas, ele está realmente em busca de elementos para formular e resolver questões relativas aos fundamentos conceituais mais básicos da psicanálise. E, como um ganho suplementar, ganhar uma compreensão, uma compreensão maior desses fenômenos culturais enquanto tais. Eu acho que era mais ou menos isso, espero que tenha dado, tenha ficado claro. Então, esse é um aspecto, é a questão do nosso, esse nosso trabalho que o Daniel mencionou agora, de mencionar um pouco essa histórica e epistemologicamente o nascimento da psicanálise, é mais ou menos, no nosso caso, a parte que a gente está estudando agora é essa. Então, por isso que eu tinha escolhido para falar. Eu ia falar um pouco mais detalhadamente, mas por causa do atraso aqui, que acabou, tive que sintetizar, espero que tenha dado pelo menos para passar a ideia geral. Desculpa de novo pelo atraso. Bom, acho que entre a apresentação que eu acabei fazendo da coleção de livros e a exposição de Richard, acabamos consumindo a hora inteira. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão que talvez possa ser colocada para o professor Richard, que alguém deseje fazer, mas o que eu queria dizer é o seguinte, faz alguns anos que eu conheço já o professor Richard Simanke, e eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com ele já em outras oportunidades, agora, e é assim como vocês estão sentindo. é realmente muito bom escutar as exposições do professor Richard Simanke. Essa erudição que vocês acabaram de ver, essa clareza conceitual no modo de apresentar os temas, os problemas e o desenvolvimento dos argumentos, e, bom, e vão ser assim os livros que o professor Richard Simanke vai publicar nessa série de trabalhos. Eu espero que sejam de utilidade para vocês que trabalham em clínica, que reflitem sobre as condições de possibilidade de sua própria prática clínica. Me parece que resgatar essas origens da psicanálise freudiana, ver os elementos em sua especificidade, não é apenas uma questão de curiosidade histórica, digamos, para momentos de ócio, senão para saber, bom, por que que um psicanalista deveria ou não estudar etnografia? Qual é o método de um psicanalista? Assistimos há um tempinho atrás todo um debate sobre a epistemologia das evidências e a medicina como uma ciência das evidências, a medicina como medicina das evidências e uma suposta crítica à psicanálise porque não teria evidências, não mostraria quais seriam as evidências. Às vezes, acho que esses debates se produzem justamente por não ter um conhecimento desse desenvolvimento histórico epistemológico da própria ciência. Como nos dizia o professor Richard Siman que agora a diferença entre o que é um método experimental, o que é um método clínico, o que é um método etnográfico, a alma, a mente como objeto da filosofia era abordado a partir de um método especulativo, digamos assim, no início da modernidade, já desde a época medieval, mas havia um método especulativo que nos conduzia a um estudo da alma ou do espírito. Na modernidade aparece o método experimental. o professor Richard Siman que nos mostra que não se trata apenas disso, que há outros métodos que estão em pauta e que os recursos de Freud à antropologia de sua época não são uma nota de cor que Freud está dando para ilustrar, senão que fazem parte do próprio método com o qual ele construiu sua ciência. Então, quando nós pensamos nossa prática no início do século XX ou já no início na segunda década do século XX, que tipo de procedimentos metodológicos nós utilizamos para desenvolver os elementos do dispositivo clínico de uma prática psicanalítica? Bom, mas acho que se alguém tem alguma pergunta ou se a Andrea quer falar alguma coisa. Os microfones podem ser abertos, a qualquer hora, fiquem à vontade. Professor Richard, o senhor tem aqui alguns amigos saudosos me mandando abraços e agradecendo a exposição, parabenizando você, Daniel. Então, gostaria de lembrar que os seminários do Instituto Langagem ficam disponíveis no canal do YouTube, né? Então, já já a gente coloca lá. e não sei se alguém tem alguma questão. André, se não tiver, eu vou querer aproveitar aqui os minutos e trazer o abraço que o Sérgio e a Érica mandaram para o Richard. Antes de nada, não puderam estar por aqui hoje. Agradecer muito a tua fala, Richard, aqui. A gente espera que, em breve, seja impressa e vai nos orientar novamente, vai orientar o debate novamente. A escolha do Daniel é fantástica para a coleção. Já vem Richard, aqui nos orienta desde a teoria freudiana das psicoses. Agradecer, Richard. Eu que agradeço e peço desculpas de novo pelo atraso em contratempo. Eu acho que só para questões de métodos, como estudar Freud. Uma coisa é fazer uma análise interna dos textos, articulação interna dos conceitos. Isso te fornece uma certa visão sobre a teoria freudiana. É uma maneira de estudar Freud, de compreender. É uma maneira que a gente fez isso há muito tempo. Só que tem limites para isso, porque, na verdade, quando a gente analisa, faz essa análise mais internalista das teorias, se vê as teorias como se faz de conta que elas são um sistema fechado. E elas não são um sistema fechado. As teorias, não só freudiana, qualquer um, mas a freudiana em particular. Ela é construída num trabalho de interlocução constante, às vezes explícita, às vezes implícito. Às vezes está lá explícito os nomes, as obras estão lá ditas. só que a gente precisa conhecer essas obras, esses nomes, para poder realmente avaliar o recurso que Freud faz essa informação e até compreender a razão de ser desse recurso. Às vezes é bastante evidente, porque, às vezes, é meio surpreendente a gente fazer recurso a ideias que, meu Deus, por que ele está falando desse cara? Mas, às vezes, o recurso é implícito, ou porque Freud, às vezes, o próprio autor não percebeu que estava, aquela coisa, se deixa impregnar por uma certa forma de pensar e, na hora de colocar isso na sua própria teoria, não lhe ocorre, não lembra mais de onde aquilo veio. Às vezes, é deliberado ou para achar que é irrelevante ou estrategicamente para tentar dar um ar mais original para a ideia e tal, mas, assim, a gente sempre consegue rastrear. E aí a visão muda, o importante é que a visão que você tem quando você volta para a leitura interna da teoria, a sua visão é completamente diferente, ela não é mais a mesma. E você faz perguntas diferentes ao texto, você se pergunta coisas diferentes. E é claro que as respostas que você obtém são tão boas quanto as perguntas que você consegue fazer. E algumas perguntas requerem que você conheça um pouco mais, que você conheça mais do que aquilo que está presente na obra do autor que você quer explicar. Então, do ponto de vista histórico, isso é óbvio, fazer história da psicanálise, você não pode fazer história da psicanálise só lendo o livro de Freud. Deveria ser óbvio, mas não é óbvio para muitas histórias da psicanálise. Mas é óbvio, do ponto de vista histórico é tranquilo, você não pode fazer história da psicanálise e lendo só Freud. Mesmo que você faça história da psicanálise no momento em que você só via Freud na história da psicanálise, antes dos outros entrarem em cena. Agora, para fazer uma abordagem epistemológica, aí eu diria a mesma coisa, você não pode fazer isso só para uma análise interna das teorias, porque essa abordagem mais contextual ela justamente permite que você interrogue o texto de uma maneira mais produtiva. É isso que a gente está tentando mostrar do ponto de vista de metodologia de pesquisa dessas questões. Sim, Nelson, você que ia falar? Desculpe. Eu ia agradecer de novo, Richo. E, Daniel, deixo a palavra com você, mas antes disso te agradecer também em cama. E marcar aqui esse espaço do seminário aberto de filosofia e psicanálise é coordenado pelo Daniel. Então, deixar aqui o agradecimento marcado novamente, Daniel, e a palavra com você para a gente encerrar. Bom, já superamos a hora combinada que deveríamos terminar de trabalhar. Peço desculpa pelo excesso de tempo, mas eu acho que sempre vale a pena escutar o professor Richard Simanke e me parece que o trabalho de hoje foi realmente muito interessante para todos nós. nós vamos ter outro encontro na próxima segunda, quinta-feira do mês, aí vão ser avisados pelo calendário e nós vamos fazer depois o calendário geral dos próximos encontros. Então, quero agradecer a Celso, a Andrea, a Carolina também que estava atrás, que me enviou o link e tudo e a todos os presentes, a todas as presentes. Muito obrigado a todas e todos. A gente, tchau, obrigado. Obrigado.